Fala pessoal, boa tarde, beleza? Vinícius Garcia aqui. Hoje estou no residencial Iguatemi 3, no município de Mairinque. O acesso é pela rodovia Castelo Branco, saindo no quilômetro 75, ou pela rodovia Raposo Tavares, saindo no quilômetro 79. Estou aqui hoje para apresentar para vocês essa oportunidade. Uma chácara em um lote de mil metros quadrados, ela está em fase de acabamento. Já foi feito os platores, são três platores, mais uma área ali na frente, que é como se fosse uma horta, um jardim, então tem uma área livre na frente. Esse primeiro platô, esse segundo platô, e no fundo tem mais um platô ali. Vou subir lá, vou apresentar para vocês um por um. Aqui já está com a piscina já em fase de acabamento, já está de pé, tudo certinho. Inclusive o vinil já está pago, o proprietário entrega com o vinil na piscina. Até cheia d'água se for o problema. Ela só não instalou ainda porque ela não finalizou a casa, mas já deixou tudo pago. Então vamos supor, você vem adquirir esse imóvel, você combina com a proprietária e ela entrega para você a piscina em funcionamento. Ela pede hoje nesse imóvel, do jeito que está, o valor de 280 mil reais. Aí é possível um parcelamento direto com o proprietário, em poucas parcelas. E também é possível pegar carro, dependendo do modelo, é negociável. O negócio é chamar e mandar proposta. Sempre que você tiver uma vontade, manda proposta ou não, você já tem. Então vamos escutar o que dá para fazer. De repente você manda a sua proposta, ela manda dela e vocês vão ajeitando. Aqui dá para ser tanto a área da casa, que tem um quarto já pronto, de 5 por 5. Acabei não pegando a chave, o pedreiro que está cuidando. Já tem um banheiro praticamente pronto, todo no porcelanato. Falta só a pia, essas coisas. Ó, detalhe do banheiro. Telhado aqui em cima. O nicho aqui, ó, também na pedra de mármore, ficou bem legal. Então, banheiro, corredorzinho, um quarto aqui do lado, quarto de 5 por 5. E aqui, se você for ter a intenção de fazer a casa principal, você pode fazer a sala e cozinha. Ou, se não, o que muita gente tem feito, é deixar essa área aqui como uma área gourmet, uma edícula. Você tem um quarto aqui de visita, uma área ampla aqui, pode fazer churrasqueira, uma pia bem bonita. Já com acesso para a piscina, e construir sua casa lá no platô de cima. Você fica mais alta ainda, com mais vista ainda. E olha como é bonita a vista desse lote. Não tem nada na frente. Então, quanto mais vidro tiver, mais agradável fica. A vista para a piscina ali. Como é uma construção de plagas pré-moldadas, dá até para você alterar o tamanho da janela, essas coisas. Aí vai de acordo ao seu projeto, né? Aqui a parte da pira. A vista da janela da pia, essa árvore ficou bem legal, a proprietária manteve ela no terreno, não arrancou. Nesse condomínio são 129 lotes, é um condomínio fechado, com portão automático, portaria. E apenas um quilômetro de estrada de chão, do asfalto até o condomínio. E muitas casas em construção, muita, muita mesmo. Algumas casas prontas, alguns clientes construindo, outros curtindo. Casa para todo lado. Agora eu vou mostrar um pouco mais do terreno aqui para vocês. Terreno de mil metros quadrados. Aqui é o segundo platô, né? Com nível dessa, que pode ser casa ou edícula, vai de seu gosto. Aqui é a rampa de acesso ao terceiro platô. E aqui ainda faltam alguns acabamentos, né? Se fosse meu, faria a casa nessa área de cima. Deixaria ali como área gourmet, edícula, essas coisas, para receber os convidados e curtir a festa. E aqui sua área de descanso, a casa principal. Preferência com muita janela e deixaria a vista da suíte para cá. Pegar esse solzão durante toda a tarde e a partir das seis, seis e meia, o pôr do sol fica a coisa mais linda daqui. Aí aqui, na lateral esquerda, já tem uma construção em andamento. Está quase finalizada. Tem mais outra na sequência, uma outra aqui é a esquina, uma outra aqui é o fundo. Então assim, você está cheio de vizinhos por todos os lados. Ali é a rua do condomínio. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Está recebendo material, cascalho. Tem todo o sistema de drenagem, canaletas, galerias de águas pluviais. O condomínio está todo prontinho. O que você vai ter que fazer nesse terreno? Além de dar o acabamento dessa área, né? Que aí você vai definir o que vai ser. Você tem que fazer a rampa de acesso. No meu canal, eu já postei um vídeo esses dias de como faz essa rampa de acesso. Qual é a maneira correta. Dá para você fazer tanto com as pedras sextavadas, quanto com um outro estilo de pedra que eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. Você faz a rampa com o sistema de drenagem. Você vem com o seu carro desde lá de baixo, podendo acessar só até esse ponto. Ou se você quiser, você estende a rampa para acessar até esse último platô de cima. Vou descer aqui para vocês poderem ter uma base do tamanho do terreno. Detalhe, cercado dos dois lados. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Já tem um portãozinho ali. A área da piscina, né? Teve um aterro. Aí fez a piscina. Agora chanfrou, colocou a grama. Como o proprietário não está vindo sempre, acaba crescendo o mato mesmo. E aqui foi na época das chuvas. Porque não adianta. Fizer a rampa e não fizer o sistema de drenagem, não tem como. A água leva mesmo. Aqui o segundo platô. Mais uma árvore bem bonita ali, ó. Aqui você pode fazer alguma outra coisa mais para frente sem interesse. Não sei. Uma área de lazer, um campinho, alguma coisa aí do seu gosto. E aqui descendo. Ó, já tem as canaletas da rua. Já chegou o cascalho para fazer toda a pavimentação dessa rua, né? E aqui mais uma área que é legal você fazer um jardim. Ou se não deixar uma área de estacionamento para os seus convidados. Para não precisar subir com o carro até lá em cima. O convidado vem, acessa e deixa o carro aqui nessa área. Se for ver, na verdade esse terreno tem quatro platô. Quatro platôres. E aqui é a frente dele. Depois que faz a rampa aqui, aparenta que é uma obra bem difícil. Mas não é não. A máquina vai vir raspando, fazendo o aterramento desses buracos. Dá uma nivelada. Aí vem as pedras e as canaletas na lateral. Mais ou menos igual aqui, ó. Na rua do condomínio já foi feito esse sistema, ó. Aqui é o seu estabado. Mas tem outro sistema que eu vou deixar na descrição do vídeo. Teria que fazer uma obra estilo essa na rampa desse lote. Claro, bem menor, né? Aqui são doze metros de largura. Um pouco do condomínio aí, ó. E aqui, a frente dessa casa. Beleza? Qualquer dúvida que tiver referente a essa construção, sobre esse terreno, sobre o condomínio, só deixar aí nos comentários que eu vou explicando uma a uma. E também, se tiver interesse em conhecer essa chacra, só me chamar. Eu vou deixar meu WhatsApp na descrição e agendar a visita. Sobre a negociação é aquilo que eu falei. Pede 280 mil reais, do jeito que está. A única coisa que vai entregar é a piscina pronta e funcionando. Mas aceita a proposta de entrada, algumas parcelas ou automóveis na negociação. Beleza? Muito obrigado por assistir aí. Qualquer dúvida que tiver, já sabe. Quem não é inscrito no canal, é só se inscrever para acompanhar vídeos tanto de loteamento, como dica de obra, terreno aclive, declive, uma série de coisas relacionadas a terrenos. Chamo o Vinícius Garcia e faço loteamentos aqui na região. Abraço!